Olá, pessoal, seja você muito bem-vindo, seja você muito bem-vindo aqui no nosso podcast, trazendo alunos nossos aqui, nosso projeto de entrevistar nossos alunos que adquiriram os nossos cursos. A gente tem o MDF, o Módulo das Dores Físicas, nós temos o MAD, o Módulo Avançado das Dores Emocionais, temos aí a Essência do Ser, que é um curso complementar que vem a coroar toda a estrutura dos nossos trabalhos. E dentro dos nossos estudos, a gente tem um projeto de entrevistar os nossos alunos que estão aí no campo de batalha, trabalhando, se desenvolvendo, estudando, e trazendo aquilo que o cliente viu no curso e a sua transformação. Primeiro a sua transformação pessoal, como ele começou, como conheceu a gente, e depois aquela transformação mais aprofundada com clientes, enfim. E hoje nós temos uma convidada muito querida, muito especial, a Dorinha, Dorinha Campos, nossa aluna, ela está com a gente desde o mês de maio, agora de 2022, ela adquiriu os nossos três cursos, e eu quero que vocês recebam a Dorinha, vocês que são da turma da Dorinha também, saudade de vocês da turma de maio, quanta gente, e fica o convite para você e meu aluno, minha aluna, para participar também de um podcast, para que a gente possa contar a sua história. Então eu quero que vocês recebam com muito carinho, né, muito apreço a nossa amiga agora, né, a Dorinha Campos. Vamos ver se a Dorinha já está pronta para ela poder participar aqui com a gente. Dorinha, você está por aí já? Olá! Olá, professor! Quanto tempo! Quanto tempo! Ah, uma alegria minha, com certeza! Que bom ter você aqui, lembrando você, eu lembro dos nossos alunos, nossos amigos, da sua turma, e que bom, que bacana ter você aqui com a gente, nosso projeto de podcasts, de conversar com os alunos e com as alunas que estão com a gente, que gostam do nosso trabalho, e a gente segue em frente. Então a ideia nossa aqui é saber um pouco mais de você, na verdade eu já conheço um pouco você, de todas as suas histórias, né, mas é importante para os nossos alunos, nossas alunas, nossos amigos, né, nossas amigas aí, que eles saibam quem são os nossos alunos, qual o propósito, né, de você estar aqui no curso, o que te motivou a estar aqui, enfim, eu quero que você conte para os nossos amigos quem é você e o que te motivou a estar aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, Dorinha! Gratidão, professor! É um prazer enorme estar com vocês aqui, gratidão pelo convite também, sua equipe também é muito maravilhosa, gente, se deu bem! O bem com o bem sempre vai bem! Ah, fica muito bom, fica muito bom! Fica, bom demais! Então é o seguinte, eu moro aqui em São Bernardo do Campo, São Paulo, meu nome é Dora Alice de Campos Fernandes, hoje todo mundo me conhece como Dorinha Campos, e eu estava participando, eu estava na internet, eu não lembro qual rede social que foi, porque o professor também está em tudo, é uma pessoa bem ativa. É, ó, aí que fica de, ó, eu acho que é bom para combinar, sim? É bom! Eu gosto de aproveitar cada insight, cada momento do nosso bate-papo, então se de repente eu interromper você é porque é com muito carinho para aproveitar o momento, né? Então você disse agorinha, Dorinha disse agorinha, que me viu aí sassaricando pelas redes sociais, né? Então fica a dica para você que é meu aluno, minha aluna, que se adorinha, me achou nas redes sociais, é por quê? Porque eu publico nas redes sociais, eu publico no Instagram, faço meus stories, o Reels, aqui no YouTube que você está assistindo a gente, ou eventualmente numa outra rede social, TikTok também, eu estou por lá também, quem gosta... Você está no TikTok também? Estou no TikTok também, lá com picas rapidinho, TikTok é vídeos mais curtinhos ainda, então a gente está espalhado em todas as redes sociais, e muitas das redes sociais a gente participa aí, e certamente quando você me achou, talvez a primeira vez, eu não estava gastando um centavo para você me achar, foi numa estratégia... Talvez sim, a internet custa... Ah, alguma coisa custa, outras não custam... Sim, sim... De repente você publicar um store, bem publicado, bem produzido, você publica lá e não gasta um centavo, você sabia disso? Sim... Então diga lá, como você conheceu a gente e como que está o trabalho todo aí? Então, foi pelas redes sociais, claro, foi a primeira vez também que eu não conhecia, né, nunca tinha ouvido falar, já fiz reflexoterapia, assim, reflexologia, mas nunca tinha visto um curso assim online. Aí me chamou a atenção, né, falei, nossa, esse professor tem uma cara de maluquinho, mas ele é do bem. Como eu disse nas consultorias, né, falei assim, você me cativou, né, e é um negócio que fica, né, exatamente isso. Aí na hora eu comecei a assistir, eu ia assistir a maratona, uma aula, né, foi o que eu vi ali, ia começar a maratona, a jornada, né, aí eu assisti a primeira aula e continuei, uma sequência, fiz a sequência. Quando você... Não conseguiu, não conseguiu parar de assistir. Não consegui te largar mais. Foi pega pelo bichinho da reflexologia. Não é? Então, aí o que eu fiz, né? Quando anunciou o curso, você ia abrir o curso na segunda, mas aí você resolveu abrir no domingo. Eu falei, caramba, eu vou ir, já estava preparada para fazer na segunda-feira. Aí eu falei, vou fazer na segunda, vou ter direito a tudo que quem fizer no domingo, tudo. Aí eu já comprei os três. Porque como eu aprendi durante a jornada, é a jornada como é uma degustação mesmo, né? Você vai ali, você vai aprendendo aos pouquinhos, mas para ali, né? Não vamos começar a atender pessoas só pela jornada. Porque ali você tem uma explanação do que vai acontecer. Aí eu comprei os três, porque como eu trabalho com terapias também, eu achei ali que um complementava o outro. E eu não podia ficar só no primeiro e no segundo. Eu quero tudo, né? Eu quero aprender mesmo. Tá. Quais terapias você trabalha, Dorinha? Eu trabalho com reiki e registros arcásticos. O reiki é legal. O reiki eu trabalho com reiki também, eu tenho a formação toda do reiki, né? Uma área de mestrado e tal. E registros arcásticos. Arcásticos, terapia da alma. Ah, legal. É aquilo que eu comento com vocês, alunos meus e alunas minhas. Eu sempre faço assim, ó. Vocês precisam ter o quê? Cartas na manga, cartas na manga. Então, a Dorinha, ela agora tem o reiki. Nossa, uma técnica fantástica. Detalhe. Maravilhosa, maravilhosa. Eu agradeço demais o reiki. Porque se eu estou aqui hoje, neste momento, é por causa do reiki. Você sabia dessa já ou não? Não, não. Essa eu não sabia. Não. Então, eu vou te contar se você não sabia. Ou seja, tem muitas coisas que os alunos não sabem ainda, né? Às vezes, o João Paulo fica meio assustado comigo. Falou, Roberto, você não contou isso ainda, né? Aí eu falo, mas não dá para saber tudo de uma vez só, né? A gente vai entregando. É, a gente não conta tudo, mas vai usando o que a gente aprendeu a vida toda, né? Tem outras coisas que eu faço também, mas vou me encaixando. Foi o reiki, né? Foi o reiki que eu encontrei. O reiki me encontrou, né? É, num momento de dor, porque o camarada aqui era muito teimoso. Normalmente é assim, na dor. Era, né? Então, fica para vocês que estão aqui acompanhando a gente e tal. Pensa assim. Se o professor conseguiu, você também consegue. Se você está num momento difícil hoje, se a sua vida, por N motivos, profissional, pessoal, enfim, está virada do avesso, a minha não estava virada do avesso, né? Não estava de todo complicado, mas, em alguns aspectos, estava travada. A minha vida estava travada e não ia para frente. E área profissional, sabe? Sempre eu estava ali trabalhando, nunca estive naquele quadro de desemprego, né? Sempre trabalhando, mas, sabe, quando a gente quer mais, a gente vê as pessoas tendo mais e eu não tendo mais. Poxa, por que ele pode e eu não posso? Por que ele consegue e eu não consigo? Por que ele consegue ter uma condição melhor? Trocar de carro, um carro melhor, ter uma casa e eu ainda pagando aluguel. E eu não me conformava com isso. E esse não conformar é a mola propulsora. Se você está assim, né? Vocês que estão aí acompanhando, assistindo, se você está se sentindo, não é inveja. Preste atenção, vocês que estão aqui. Eu quero aproveitar e dar algumas dicas para vocês. Não é inveja. Aquela inveja doentia, aquela inveja que faz mal, é você olhar para o seu vizinho, que de repente ele trocou de carro, não trocou de carro novo, mas ele pegou um carro melhor e você fica ali, sabe, gorando o cara. Isso é uma inveja que faz mal. Mas aquela... Ah, mas professor, não tem inveja boa. Uma inveja boa, sabe o que que é? É você parabenizar de verdade o seu vizinho, o seu amigo, o seu parente. Conquistou algo, poxa, cara, parabéns. Mas ficar contente com o outro, com a outra, é algo saudável. Isso para mim, eu tenho sinônimo para mim de inveja boa. Ah, mas professor, inveja boa não existe. Então, eu tenho isso comigo. E eu olhava para as pessoas conquistando as coisas e eu não. Eu falei, eu preciso fazer algo para conquistar as coisas. E aí eu me volto para aquela questão da gente... Eu quero algo novo, mas não faço algo novo. Eu quero ter uma condição nova, mas eu não faço algo novo. Não acontece. Se eu quero algo novo, eu preciso buscar algo novo. Então, tudo isso para justificar o reiki na minha vida. Eu cansei de sofrer. Cansei de não ter as coisas. E aí o reiki, quando eu fui convidado para conhecer o reiki, que eu fui contagiado por ele. Fui lá na casa, aqui em Sorocaba, né? Agradeço até hoje. Centralístico Pleiades. Centralístico Pleiades. Até eu vou pedir para a minha equipe da gente colocar na descrição do vídeo aqui o registro do Pleiades. Porque foi ele que me trouxe para cá. E isso já tem aí uns 10 anos. Ah, então a sua mudança começou há uns 10 anos? Sim, as coisas não acontecem de um dia para o outro. A gente querer a transformação de uma hora para a outra não dá certo. E eu fui me transformando. Aí de... De... De pessoa a ser atendida lá no espaço, eu comecei a atender. Como? Porque o espaço, ele vai formando trabalhadores para o próprio espaço. E aí, quando abriu a primeira turma do reiki, eu fui lá e fiz o primeiro módulo. Quando abriu a segunda turma, o segundo módulo, né? Porque são módulos, até se tornar o mestre em reiki, eu fui e fiz o segundo módulo. Aí depois, quando abriu o mestrado, eu fui lá e fiz o curso de mestrado também de reiki. Ah, você fez o mestrado. Eu não fiz o mestrado, não. Fiz o mestrado. É. Ó, estou arrepiado. É? Estou arrepiado. Energia reiki está aqui comigo. Energia reiki está aí com você, Dorinha. Está aí com a minha equipe. E está com todos vocês que estão aí participando junto com a gente. Olha, a entrevistada é você e eu falando de mim. Meu Deus, Roberto. Quando a gente começa a falar, não para mais. Mas é incrível que a partir do momento que você começa a aprender e compartilhar também com as pessoas, que o importante mesmo é isso, né? Você compartilha o teu aprendizado, porque a minha intenção de aprender tudo o que eu aprendo, né? Eu fiz programa de saúde integral, tenho um monte de cor envolvida no meio. Mas eu aprendia e deixava para mim. Aí, quando eu fiz um determinado curso, me veio tão forte. Por que você está guardando tudo isso com você? Passa para frente. Porque eu precisei parar de trabalhar, porque eu sempre trabalhei em empresa multinacional. Aí eu parei para cuidar de filho, depois de neto, e fiquei para trás. Né? Aí eu falei, agora que eu estou livre de estar todo mundo bem, né? Por que não eu resolver a minha parte agora, né? E nunca é tarde. Eu falei, eu estou com 71 agora. Fiz em março. Se eu durar até 100, olha quanto tempo ainda eu tenho. Poxa, tem muito tempo, tem muito tempo. Falei, então, eu vou usar essas técnicas para ajudar e também trabalhar. Porque nós precisamos, tudo é energia, o dinheiro também é energia, né? Dinheiro é energia também. A gente precisa conciliar tudo. E é por aí, a gente vai indo. Eu comprei o... Uma coisa interessante que você falou, a gente compartilhar o conhecimento que a gente tem, isso a gente traz aqui para o YouTube, para as redes sociais, né? Para você que está aqui nos assistindo, para você compartilhar aquilo que é bom, se você curte o nosso trabalho. Nossa, o professor fala coisas legais, então compartilha, pega o link da aula aqui, dessa transmissão que você está assistindo, compartilha com alguém que possa te ajudar, já dei a dica do reiki. E aquilo que você falou agora, e o pessoal também se inscreveu no canal, de repente não está inscrito no canal, se inscreve também, deixa um comentário aqui abaixo, fala o que você está achando do curso. Sim, tem material todos os dias, né? Coloca-se todos os dias material nas redes sociais. Quem não tem condição de comprar, vai assistindo por enquanto o gratuito, mas vai se aperfeiçoando, porque o gratuito, você dá umas pinceladas daquilo que, apesar que você está fazendo live toda segunda, é praticamente uma aula completa, ali, né? Isso, isso. E é assim que a gente vai fazendo, vai compartilhando. Mas o interessante é se aprofundar mais e fazer os cursos, né? Lá você tem mais conhecimento, você tem a plataforma que você entra lá, a hora que você quiser, não tem horário nem nada, né? Teve dias que eu acordei quatro da manhã, que eu queria terminar algum curso assim, quatro horas eu vinha para cá, pegava meu material, entrava na plataforma e ficava estudando. Quando a gente quer, a gente consegue. Consegue, verdade. Então, bem lembrado você falar disso, porque o curso, ele é online, né? As aulas todas estão gravadas, estão disponíveis na plataforma da Hotmart, 24 horas por dia, por todo o período da aquisição do curso, né? Os nossos alunos, eles têm aí um ano de acesso ao curso. Normalmente, a gente entrega um ano a mais como bônus, né? Então, todos os alunos acabam tendo aí, no mínimo, dois anos de acesso total ao curso, né? E também as atualizações que a gente coloca. Isso é fantástico. Mas conta para mim, Dorinha, o curso, o quanto ele ajudou você, o quanto ele está ajudando as aulas e tal, na sua transformação? Você se vê, você já está no processo, como você já falou, você já vinha fazendo e tal, mas o quanto o curso ele ajudou você? Nossa, ajuda muito, né, professor? Eu ainda não terminei os cursos que eu... Porque eu gosto assim, eu começo um e eu me dedico só àquele. Eu tenho alguns aqui na fila. E eu comprei em maio, que eu achei que você não ia abrir outra turma esse ano. Mas o que você fez? Você abriu outra em julho. Mas tudo bem. Eu comprei em maio, eu falei assim, não, eu não posso ficar fora disso. Eu vou colocar na sequência que eu quero fazer e trabalhar com isso também, né? Porque eu achei formidável. É uma forma ali, os pezinhos ali, você mexer nos pés das pessoas, não tem preço, né? É um aconchego, né? Que a pessoa sente quando chega até você. Aí está lá, os três lá. É o MDF, né? O MDF. O módulo das dores físicas. O MAD. O MAD. O módulo avançado das dores emocionais. E a essência do ser. A essência do ser. É um curso mais voltado para a nossa questão da nossa espiritualidade, né? Sim. Eu falo assim que a essência do ser é como... É a liga, sabe? A liga, a coisa que faz as peças se juntarem. Sim. Porque às vezes você atendendo o seu cliente nos conceitos que a gente tem no MDF, legal, o cliente já fica bem. Aí você começa a implementar no tratamento seu os conceitos que estão no MAD. O cliente já melhora mais ainda. Mas você percebe que você pode entregar mais para o seu cliente. Mas, poxa, está faltando alguma coisa. E se faltar alguma coisa, é os conceitos, é os entendimentos que estão lá na essência do ser. Porque é ele que vai fazer verdadeiramente a junção, né? De uma parte com a outra, né? Ele que vai fazer essa liga, fazer essa cola de uma coisa com a outra. Sim, porque os problemas causados que a pessoa sente agora, no agora, são problemas que já vêm de bem antes, né? Outra vez, até de outras vidas. Nossa história de vida, né? Pois é. E é o importante... Então, aí que eu vejo a importância de trabalhar todos os três juntos, né? Você vai partindo de um para o outro. É aí que eu quero fazer. Aliás, eu quero fazer, não. Eu vou fazer, né? assim, na sequência. E começar a trabalhar nessa área também, com a reflexologia. Eu achei fantástico. E você explica de uma forma, assim, tão simples, né? É muito sério isso, porque é uma responsabilidade enorme você lidar com o emocional das pessoas, você ajudar ela a ficar mais tranquila. Mas é de uma forma simples. Mas tem que ter a responsabilidade de fazer corretamente, né? Vamos sair atirando para todos os lados, aí achando que só o valor da consulta é o que vale. Não é, não é, né? É a experiência. A gente tem que amar aquilo que a gente faz, estar verdadeiramente conectado, né? Ah, falar ainda é conectado? Posso contar uma novidade para você? Deve. Uma novidade. É uma novidade que já tem dez dias. Então, não é tão novidade, mas é uma novidade. Mas a novidade de hoje... Dá um spoiler. Um spoiler. O Projeto 365. Ah, sim. Está participando já? Sim, sim. Isso, lá no Telegram, né? Faz... Eu me comprometi com vocês, mas eu me comprometi comigo também. Primeiro comigo. Porque para fazer o Projeto 365, eu preciso levantar mais cedo, para começar meu dia mais cedo. Então, todos os dias estou colocando um áudio novo para vocês. Lá no Telegram, né? É um projeto novo. Por 365 dias, ou seja, um ano completo. Eu vou trazer para vocês todos os dias um áudio no Telegram. E falando no Telegram, aqui na descrição do vídeo, né? Aqui abaixo, na descrição, tem lá grupo do Telegram. E aí, clicando lá, você tem acesso a todos os áudios. E o legal do Telegram, sabe o que é? Diferentemente do WhatsApp, no Telegram cabe 200 mil pessoas no grupo. No WhatsApp cabe 256. No Telegram é 200 mil que cabe. Então, é muita gente... O Telegram é bom, porque você não precisa ficar limpando a página. Ele vai subindo. Isso, é justamente isso. Então, você que entrar no Telegram, eventualmente, hoje, e vai pegar o projeto agora, ah, mas e os outros áudios que o professor produziu? É só você rodar a telinha, que você tem acesso a tudo que já foi criado dentro do Telegram. Então, você tem as mensagens do passado também. Tem cada dica fantástica. E a dica de hoje do Telegram, eu passei uma dica super, super, super de como vocês, alunos, se criam uma verdadeira conexão com o seu cliente. Porque eu entendo que, dentro do nosso método, dentro da nossa metodologia, nós precisamos criar conexões com o cliente. Eu preciso criar conexão com você, Dorinha, que está aí. A gente está aqui conectado pelas ondas da internet, mas mais do que isso, nós estamos conectados com isso aqui. Você, hoje, gosta daquilo que a gente faz porque a gente se conectou. Então, quando você é aluno meu, aluna minha, quando você se conecta mentalmente com o seu cliente, os resultados vão lá para cima. Por isso que eu, sem falsa modéstia, colho tantos resultados positivos. E por isso que vocês, alunos e alunas, colhem também tantos resultados positivos. Por quê? Porque vocês estão aprendendo a metodologia. A metodologia do simples, prático e objetivo. E que, em tudo disso, tem lá as palavrinhas mágicas, que a gente colocou no curso lá, que eu dei uma definição da palavra vida. Você lembra da definição da palavra vida? E também a definição que eu dei lá, eu desmembrei também a palavra amor e dei uma definição para a palavra amor. Então, para mim, vida, o que é vida para mim? Vida é viver intensamente distribuindo amor. Vida para mim é isso. Então, eu procuro no meu dia a dia fazer isso. Eu faço isso não de uma forma forçada. Eu faço isso porque isso está dentro de mim. É por onde a gente passa, né, professora? É por onde passa. Você carrega isso junto. Não é simplesmente aqui que nós estamos conversando. Não, não. É uma coisa que já incorporou, né? Isso. Está dentro. Está dentro. E aí que eu agradeço, voltando lá para o início do nosso bate-papo, do Reiki. Eu me encontro aqui hoje porque o Reiki me fez me conhecer, me abrir, me expandir, me fez eu, não eu descobrir, mas foi um... Eu vou balançar a câmera aqui, o Reiki fez isso comigo. Roberto, acorda, Roberto, para a vida. Você veio para essa vida, para essa existência, para fazer coisas que você não está fazendo ainda. O Reiki, sabe aquela historinha do semeador das sementes, que deu as sementes para o pessoal plantar? Eu vim para essa existência com um monte de sementes na minha mão. Como todos vocês e todas vocês vieram com as suas sementes, para vocês plantarem, semearem, frutificarem. É a historinha da parábola do semeador, né? Senão daqui a pouco vai passar o senhor da vinha e vai perguntar, Roberto, cadê as sementes que eu te dei? Tó, senhor da vinha. Fiquei com medo, escondi tudo, tá aqui de volta para o senhor. Servo mau e preguiçoso. Nós temos que frutificar os nossos dons, os nossos talentos, né? Ou o senhor da vinha, ou aquela parábola dos talentos, né? O que você, meu aluno, o que você, minha aluna, tem feito com seus talentos? Então, eu descobri, nas terapias naturais, os meus talentos. E eu deixei esses talentos se frutificarem. Então, você, Dorinha, tem tantos talentos. Pois é, eu estava guardando para mim, mas, de repente, veio muito forte. Solta! Isso. De repente, o rei que passou para mim, me chacoalhando. De repente, a reflexologia, quando passou para você, né? Quando passou esse cara maluco, com o pezinho na mão, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Era, de novo, um chacoalhão de quem? Que o universo, eventualmente, me usou para chacoalhar você. Nada é por acaso, não é, professor? Nada é por acaso. Nada é por acaso. Então, as oportunidades, trazendo para o nosso mundo mais material, vamos falar assim, as oportunidades, elas se apresentam para nós de formas diferentes. De formas diferentes. É como tem aquela história também, que estava aquele cara se afogando, está aquele cara se afogando, desceu lá em churrada, lá um pau, uma madeira, né? E ele pedindo um socorro, né? Socorro, senhor, me ajuda para me morrer. O senhor mandou um pau lá para ele grudar no pau e, não, ele deixou o pau passar e não foi. Aí chegou outra ajuda, chegou outra ajuda, veio o helicóptero lá, não, ficou com medo de subir lá no socorro, do helicóptero lá, né? No resgate. Por fim, o cara, bal, bal, o cara morreu. morreu. Aí quando chega lá no alto, lá, né? Cada um entenda como alto, da maneira que queira, né? Senhor, tu me abandonaste. É, me abandonaste, me abandonaste. Mas eu te mandei um pau para você grudar no pau para você poder salvar. Mandei isso, mandei até um helicóptero lá para você, você não grudou na sacola do helicóptero? Aí que eu tenho medo de altura. É, pois é, foi escolha sua. Se não foi para a altura, não foi para aquela altura, você vê se chegou aqui agora. Não, as oportunidades. Então, o mundo, o universo, nos dá oportunidade a todo instante. E a Dorinha aí, está sempre aproveitando, está com esse olho, esse olho vivo. Olha que olhão que ela tem, vivo, querendo mais, querendo mais. Ah, sempre. E não se contentando, não é ser um insatisfeito, ser uma insatisfeita. não, é conhecimento, conhecimento ninguém te tira. Não se acomodando. Fala para mim do conhecimento, Dorinha. Então, conhecimento é tudo, né? Você estudando, sempre aparece uma oportunidade, você tem que estar com a mente aberta e perceber, né? É num livro que você abre, é num filme que você assiste, é numa pessoa que aparece nas redes sociais falando algum item, e tem muita coisa que a gente deixa de lado, né? Mas tem outras não. Às vezes você passa e fala, opa, tem alguma coisa ali que eu preciso aprender. E é isso. Sabe o que você me fez lembrar agora? Então, eu vou pedir para a minha equipe agora, tá? O pessoal que está assistindo, aqui na descrição, além do link lá do projeto 365, sabe o que tem? Primeiro eu vou pedir permissão para a Dorinha. Dorinha, posso colocar o seu contato aqui na descrição? Só pode tudo, professor. Pode. Então, eu vou pedir para a equipe, tá? Então, o pessoal que está assistindo aí, ó, aqui na descrição, a Dorinha está fazendo uns projetos muito interessantes, e ela tem a rede social dela fazendo alguns trabalhos. Então, Dorinha, o que as pessoas podem encontrar, se ela clicar no link, que eu vou deixar aqui abaixo, sobre você? Ah, eu faço de tudo, professor. Eu entrevisto na rua as pessoas. Como assim? Como assim? Outro dia eu estava passando na rua de comércio, aqui próximo onde eu moro, tinha um senhor cantando, tocando violão, bem de idade, barbudinho, assim, né? Bem assim, desechadinho. Aí eu passei, quando eu estava na esquina, falei, gente, esse homem parece o Gentileza. Já ouviu falar do Gentileza? O profeta Gentileza? Já. Ah, eu voltei. Falei, eu vou dar uma ré e vou voltar. Não, mas estava a pé, né? Falei, virei e voltei. Sim. Aí cheguei lá, comecei a conversar com ele. Aí ele me contou a história dele, tirei umas fotos, aí eu falei assim, eu vou voltar outra hora para te entrevistar, posso? Posso. Falei, posso te jogar nas redes, né? Pode. Então, tá bom. Aí voltei lá um outro dia, que não é sempre que ele está lá tocando, né? Às vezes está frio, coisa parecida, ele não desce. Porque ele carrega tudo e ainda ele tem problema para andar, que ele falou que teve paralisia, né? Quando eu... Aí ele toca aí na rua, mas é uma rua bem movimentada de comércio, né? Tem bastante gente. Aí teve um dia, eu fui lá e entrevistei, ele falou, ah, vai ser aqui mesmo, e agora? E joguei nas redes ali, o Pix que ele usa ali para as pessoas. Aí teve um dia, ele falou assim, nossa, você... É. Ele falou assim, eu vou conseguir almoçar hoje por sua causa. Uau! Conta para mim. Nossa, aquilo lá para mim... É, porque ele fala assim, ele põe o Pix dele ali ao lado e coloca assim, será que eu vou almoçar hoje? Nossa, aquilo bateu no... Eu estava com fome, porque já era, já tinha passado na minha hora de almoço, mas bateu forte, né? Aí eu falei, compra um Marmitex. Ele falou, você salvou meu dia hoje, né? O meu almoço. Aí eu passei lá, entrevistei, tem um amigo meu que faz caricaturas, né? Eu mandei fazer a caricatura dele, enquadrei, levei para ele, tudo, né? E assim, com o Pix que eu coloquei nas redes, ele conseguiu ajuda também. E agora eu sou amiga dele, tanto no Facebook como no WhatsApp, a gente se comunica, né? E ele sempre está colocando coisas lá, agradecendo. Mas o que você faz para outra pessoa, eu estou fazendo, porque eu acho que eu tenho que fazer assim, né? Eu me sinto bem fazendo isso, né? Não importa o retorno ou não. Mas eu me sinto mais feliz do que a pessoa que eu estou ajudando. Às vezes você não pode ajudar todo mundo, porque tem muita gente. Hoje é uma situação difícil, né? Mas o mínimo que você faz, um sorriso, uma conversa, isso aí já é... É energia positiva, né? Sim, sim. Você vai espalhando, né? É com isso que a gente trabalha. É esse estímulo que eu quero deixar para você, que Torinha, que está aqui, né? Eterna aluna minha. Ó, deixa eu falar uma coisa. Vocês que são meus alunos, ai, ai, ai. Vocês que são meus alunos, que já concluíram o curso, já estão trabalhando, já estão, já são reflexologistas podais, né? Já são reflexo terapeuta podal. Eu, carinhosamente, eu tenho vocês como meus alunos. Eu assino que você é um profissional da área. No meu certificado, vai lá, né? Ó, só a respeito didático, né? Certificado do... Cadê o certificado que eu trouxe aqui, ó? Certificado do MDF. Vai aqui que você é um reflexologista podal. Tá? Mas, para mim, vocês são meus eternos alunos. Aqui o MAD, né? Para quem faz o curso MAD também. Só que no MAD já é reflexo terapeuta podal. E o reflexo terapeuta podal já trabalha mais com as dores emocionais. E aqui da essência do ser, modelina, né? Até o certificado da Vilma, da minha esposa. Então, eu tenho para com vocês, respeitosamente, que vocês são meus eternos alunos. Então, fico muito feliz, muito obrigado. Mas, Dorinha, vamos falar da reflexologia. Você... É, porque você está aí, você tem seus projetos. Como você falou, você é uma pessoa muito organizada, né? E a época que você adquiriu o curso, você adquiriu o curso, porque imaginou que eu não iria mais abrir inscrições. Sim, eu falei assim, eu não posso perder. Eu falei assim, o professor acho que não vai abrir novamente, né? O... A jornada, né? E abrir o curso novamente, as inscrições, né? Eu falei assim, vou já me garantir agora, porque eu não posso perder. Sabe quando você fala, não, isso é para mim, eu não posso perder, né? Eu fiz a jornada toda, e falei, não, os cursos vão ser comprados, vai ficar aqui, vai ser a sequência do que eu estou fazendo agora, né? E é o próximo que agora, que eu vou começar a fazer. Mas já me deu, só pela jornada, já me deu um... Bastante conhecimento, tudo, né? As consultorias que eu participei, participei de todas. Gente, o professor é meio maluquinho mesmo que eu falo, ele fez uma consultoria um dia de quatro horas. Começa às dez, vai até às duas da tarde. Eu falei, gente, ele não vai almoçar. A Vilma chega aí para buzinar no ouvido dele, vão almoçar. Tem de tudo, tem de tudo. Vou contar um segredinho para vocês, tá? A Vilma ficou brava comigo aquele dia. Imagino, né, professor? Ficou brava. É carinhosa, mas ela... Roberto, bem, precisa seguir, tem outras coisas para fazer e tal. Mas enquanto está dentro da consultoria, é o momento que eu tenho a oportunidade de falar cara a cara com cada aluno, né? É uma sala... Consultoria é uma sala de videoconferência, que é um bônus que eu entrego dentro do curso. Normalmente eu entrego esse bônus para todas as turmas, a gente vem sistematicamente entregando. Espero, na próxima turma que a gente for montar, também entregar esta consultoria para o pessoal. Então, todos os alunos participam, todos eles têm voz ativa e todos eles podem perguntar. E aí, quando faz a pergunta, vocês já viram, né? Eu começo a falar e aí... Porque eu... Não sei, eu tenho um comichão dentro de mim que eu preciso falar. Às vezes eu posso me alongar um pouco mais, porque eu não sou perfeito, né? Mas cada assunto puxa um outro assunto e aí eu vou entregando mais conteúdo, vou entregando mais conhecimento. Porque eu tenho uma coisa comigo. Eu quero, eu desejo... Eu não estou pensando na minha morte, né? Mas eu quero deixar um legado. Eu quero deixar um legado. Sei lá, daqui quantos, sei lá, quantos anos aí? Eu quero deixar um legado que passou um cara e deixou uma mensagem. Sim. Gente, o professor responde a pergunta de todo mundo, não deixa um sem resposta. Não importa o tempo, né? É, e às vezes uma pergunta, o aluno às vezes faz uma pergunta que a princípio a resposta é simples. Poderia responder a pergunta com dois minutos. Mas aí a resposta dele, na minha cabeça de terapeuta, puxa uma outra linha, puxa um outro pensamento. E aí eu vou naquele outro pensamento e eu dou uma outra dica. E aí viram as consultorias extremamente densas em conteúdo. Ou seja, falando nisso, olha, a minha cabeça já se volta. Eu me volto para o projeto 365. O 365 tem uma das aulas, um dos áudios, né? É o Over Delivery. Over Delivery. Não sei se todo mundo sabe o que é um Over Delivery. O que é um Over Delivery? É você entregar a mais. Delivery é entrega, né? Pegar o iFood, um delivery, você vai e recebe. É entrega. Delivery é entrega. Over é a mais. É uma entrega a mais. Então, nas consultorias, quando eu fiz aquela consultoria de quatro horas, comecei... Você estava naquela consultoria, né? Das dez da manhã até as duas da tarde. Quatro horas de consultoria. Lembrando, a consultoria é um bônus, é algo que eu entrego de forma gratuita. Consultoria, quando dura muito, eu tenho que fazer ela terminar ao meio-dia, que já seriam duas horas de consultoria, que já é muito tempo. Mas aquela durou quatro horas. Ou seja, é muito over delivery. É muita entrega. Muita entrega. O projeto... E tem dentro do 365, um áudio que eu falo sobre over delivery e eu ensino vocês, meus alunos, a fazerem over delivery. Então, quem está aqui com a gente, aqui, acompanhando, vou pedir para deixar nos comentários. Sabe você que está aqui acompanhando com a gente? Escreve nos comentários aqui do vídeo. Você faz over delivery? Ai, professor, eu não entendi direito o que é over delivery. Então, eu vou explicar para você o que não é over delivery, para você entender. O que não é over delivery, vou falar bem simples, prático e objetivo. O que não é ser over delivery, é ser puxa-saco. O puxa-saco na empresa, ele não faz over delivery. Nem o patrão gosta dele, quanto menos os seus colegas de trabalho. Ah, mas então, como que eu vou entregar mais das minhas obrigações sem ser puxa-saco? Aí você vai ter que ouvir o áudio do 365, que o link está aqui abaixo, para você entrar no Telegram. Está vendo? Eu puxo um assunto que está lá do outro lado para poder trazer mais ensinamento, entregar. Mas faz parte, né, professor? Porque uma pergunta de uma pessoa nas consultorias vai alertar é uma coisa que o outro estava precisando também, né? Uma coisa vai puxando a outra. Fora também as amizades que a gente faz, né? Eu tenho muitas pessoas que fizeram as consultorias comigo lá na Turma de Maio, que hoje a gente se curte lá no Instagram. O trabalho delas, tudo o que elas estão divulgando, né? Tem muita gente já trabalhando, né? Já com o espaço montado. Está lindo, né? Muito lindo. Muita gente já... Cada um vai fazendo da sua forma. Isso. Muitos alunos se formam, seguem, começam a trabalhar, ter renda extra e tal. Como a Dorinha falou, ela é muito organizada, ela adquiriu o curso lá porque ela pensou que não fosse mais abrir inscrições desse ano. A gente acabou abrindo inscrições em julho. e aí que bate uma coisa em nós, né? É óbvio, é o meu trabalho, é o meu sustento, é o meu ganha-pão, é isso que me mantém e me mantém bem. Poderia abrir turma só no ano que vem? Poderia. Mas tem muita gente que não deu para comprar em maio, fazer o curso, que estava querendo ficar na lista de espera, então eu acredito que tenha sido essa que abriu novamente, senão ia demorar muito tempo. E hoje em dia a gente não pode perder tempo, está muito rápido, né? Sim. E as pessoas que eventualmente pudessem ser ajudadas, elas acabam não sendo ajudadas. então aí eu acabo não semeando. Sim. Na hora que o senhor Davinha passar, Roberto, o que foi que você semeou? Eu vou falar, senhor Davinha, eu fui muito teimoso, eu demorei para acordar, eu demorei para semear, mas quando eu aprendi que eu preciso semear, eu semeei bastante. Ah, ele vai olhar a minha ficha lá, não sei como que ele faz, né? Mas ele vai olhar a minha ficha lá, ah, é realmente, você ficou dormindo no ponto uns 40 anos. Mas depois você acordou, então pelo aquilo que você acordou, você está com saldo positivo com o senhor Davinha. Não vai te julgar não, professor, não vai te julgar. Sabe quem é que nos julga? Tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Você sabe quem é que nos julga? Você sabe? É aqui, você mesmo. O senhor Davinha, para quem não sabe, é a sua consciência. Ah, não tem o homem barbudo lá que vai puxar a ficha? Não tem. Ah, eu pensei que fosse assim. Eu acredito que não é. Quem lhe julga... É a consciência, né? É a consciência. Então, quando eu estiver num outro plano, quem vai me julgar vai ser minha consciência. Ah, e aí vem a analogia do... Olha, eu vou avançar de novo num outro assunto, né? Que foi assunto também do Telegram, da gente estar olhando muito para o retrovisor. Você tem carro, Dorinha? Tenho. Tem? Você olha para o para-brisa ou para o retrovisor toda hora? Eu olho para frente. Para frente. Você não fica olhando assim para o retrovisor o tempo todo? Não. Só quando eu preciso. Só quando eu preciso. Ah, e se ficar o tempo todo assim no retrovisor, o que acontece? Nossa, eu não vou para frente, né? Não vai para frente. Vai bater num outro carro, vai atropelar uma pessoa. É isso, a nossa vida é desse jeito. Então, ser, ser, né? Então, o Roberto aqui, eu não fico me culpando pelo meu passado, dos meus 40 anos que eu bobei meus 40 anos. Tudo fez parte, né, professor? Tudo fez parte para chegar até aqui, né? Eu sei. Eu sei que eu perdi muito tempo lá atrás. Perdi muito tempo. Eu sei disso. Tenho essa consciência. Mas não fico me culpando. Eu olho para frente. Então, na hora que eu começo a entrar num processo, talvez, de calmaria, né? De muito conforto, o que eu faço? Eu tenho que achar um novo desafio. E o novo desafio nosso atual é o Projeto 365. Então, quem não está participando, participa. Porque lá tem muitas dicas, muitos ensinamentos. E aí, a Dorinha está aí e ficou com medo que a gente não abrisse novas turmas e agora ela vai pegar para valer e fazer as aulas. Ah, eu queria me garantir, né? Eu queria me garantir. Falei, eu não posso ficar sem isso. É mais uma técnica que eu vou ter para a minha profissão, né? E é uma coisa que me chamou muito a atenção. Eu gostei demais, né? E quando você lida com pessoas que estão na mesma energia, né? tem o mesmo sentimento que é de ajudar mesmo, né? A gente vai em frente e consegue. Você chegou a fazer auto-aplicação? Aplicou alguém em casa? Como que você fez? Não, só estou dando umas dicas assim para amigos que perguntam sobre alguma coisa. Tipo, o que eu faço? Estou com dor de cabeça para tomar um comprimido? Não, pelo amor de Deus. Vamos fazer isso. Ah, é? E tem dado resultado? É, tem. Tem. Nossa, claro que tem. Claro, a gente compra porque a gente acredita. Ah, que legal. Então, você já está fazendo, você já está dando uma pinceladinha, é. Estou dando uma pinceladinha naquilo que eu fiquei não muito profundo ainda. Sabe o que você está fazendo? Você está já exercitando um curso que ele está sendo gestacionado ainda. terapia online. Uhum. Sim. como uma videochamada você consiga dar uma dica para alguém que está do outro lado da cidade, do outro lado do mundo. Ó, aperta aqui, aperta ali, aperta aqui, tal, tal, tal. Foi isso que eu fiz para uma amiga que mora em Brasília. Gravei um vídeo para ela como ela deveria agir. Isso. Por isso que eu falei, você está fazendo algo que está sendo gestacionado nos nossos cursos. Sim. A gente vai estruturar um curso para você atender pessoas de modo online. Então, esse atendimento online você pode fazer eventualmente no começo dar cortesias para você se treinar bastante e certamente as pessoas vão pagar você por isso. Eu fiz muitas terapias online. Muitas. Muitas, muitas. muitas. Hoje em dia dá para fazer tudo online, né? Exigiu, né? O momento que nós passamos aí na pandemia, né? Exigiu que fosse reciclado tudo que a gente aprendeu até hoje, né? Que legal. E aí, falando em escassez e que você falou que foi com medo que a gente não abrisse nova turma tão breve, coisa e tal, a gente acabou abrindo depois a turma de julho. Na turma de julho entrou aí mais de 500 alunos dourinha. Sabia dessa? Maravilha, né? Acompanhei. Entraram mais de 500 alunos. Olha aí, tá vendo? Todas pessoas que já estavam esperando, aguardando uma vez para fazer, né? Isso. E se a gente não tivesse aberto a turma de julho, né? Abrido ou aberto, não sei como a gente fala, a conjugação certa, eu não teria ajudado essas 500 pessoas. só que aí não são só essas 500 pessoas. Porque essas 500 pessoas que eu estou acompanhando nas consultorias agora, elas estão atendendo outras pessoas. Se eu vagamente fizer uma continha rápida, porque a turma agora, semana que vem, eles vão fazer a última consultoria. Semana que vem será a última consultoria deles. E eles já estão atendendo. Eu vou dizer para você que em média, cada um já atendeu pelo menos umas 10 pessoas. Olha que lindo. Vamos multiplicar? Vamos. 500 vezes 10, é só colocar um zerinho na frente do 500. A turma de julho, anotem aí vocês, prestem atenção nisso. A turma de julho já ajudou pelo menos 5 mil pessoas no alívio de suas dores físicas e emocionais. E o pessoal está precisando tanto ultimamente disso, né? As pessoas estão precisando. E 5 mil pessoas perante o universo de pessoas que sofrem com dores é isso aqui, ó. É mínimo, é. É mínimo, ou seja, tem muita, infelizmente, tem muita, 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 muita gente sofrendo com dor neste exato momento. Tem. e a tendência é mais, né, professora? As terapias estão aí para ajudar mesmo nessa parte, porque do jeito que andam as coisas, nós vamos ter muitas coisas aí pela frente ainda. E tem pessoas que precisam de ajuda, né? Elas não têm estrutura para aguentar sozinhas. Aí é função do terapeuta. Isso. Dá um recadinho para os seus colegas que estão aí. se acomodar ou ir para o campo de batalha? Vamos para o campo de batalha. Aqui somos tudo guerreiros, gente. Isso. Não dá para parar. Ajudar cada vez mais. Sim, nós viemos aqui para isso, não é para ficar parado. Isso aqui tudo é uma lição para a gente, né? Quanto mais pessoas a gente ajudar, melhor, é melhor para nós e para eles também, né? Nós estamos fazendo a nossa função e eles estão recebendo e com isso também compartilhando com outras pessoas o aprendizado. Isso. E aí eu fico pensando, né? A turma de julho já vai terminar as consultorias agora. Você acha que eu devo esperar o ano que vem para abrir uma nova turma, Dorinha? Não. Não deve. Mas não mesmo. Quanto mais turmas você abrir, mais chance você vai dar para as pessoas. Porque tem pessoas que não conseguiram em maio, não conseguiram em julho, porque não está fácil para as pessoas, né? Mas elas podem conseguir daqui para frente. Os que ficam aí aguardando o momento de abrir novamente, eles estão esperando condições para poder fazer o curso. Dorinha, mas eu tenho... Eu acredito que... Eu tenho agora o projeto 365 que eu faço todo dia, Dorinha. Professor, levanta mais cedo, professor. Fala para a Dilma estava tudo casinha. Mas eu já estou levantando, eu já estou levantando seis da manhã já e deitando quase. Nossa, como que eu faço? Ah, sempre tem um jeitinho, viu? Sempre tem um jeitinho quando a gente quer. Dorinha, qual a mensagem que você gostaria que você quer deixar para as pessoas que estão aqui com a gente? Bom, a mensagem que eu quero deixar é a gente. Vamos fazer os cursos, vamos procurar conhecimento. Tudo que a gente... Conhecimento, a gente não perde nunca, né? A gente leva para frente e até para depois, né? Então, conhecimento é super importante. É num livro, num filme, num curso que você faz. Os cursos são ótimos, você tem ali todo o material necessário. Tem consultorias, tem a equipe toda aí disponível quando você precisa de ajuda. Alguma dúvida que você tenha é respondido assim de forma imediata. Então, gente, vamos lá poder ajudar outras pessoas também que nós viemos aqui para isso, né? Não é para ficar parado, não, independente da idade. Nós temos pessoas que acho que são... Tem mais idade, assim, idade, né? Idade é uma coisa e a cabeça é outra, né? Sim. Bem lembrado. Eu falo assim, gente, eu não tenho idade, eu tenho vida. Então, enquanto vocês... Fala de novo. Para, parou. Parou, 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 parou. Fala de novo. O que você falou, Dorinha? Que eu não tenho idade, eu tenho vida. Enquanto estiver vida, a gente tem que estar ativo e fazendo, tentando ajudar o próximo com toda certeza, né? Que o maior beneficiado somos nós mesmos. Com certeza. Eu digo isso assim com toda certeza. E vamos se juntar pessoas do bem aqui, como nós estamos fazendo aqui, batendo um papo aqui. Se a gente deixar, parece que está numa sala de visita, a gente vai batendo o papo o dia inteiro. Só está faltando um cafezinho. Pois é, mas vai uma aguinha aqui, ó, tchim, tchim. Vai uma aguinha, uma aguinha. E quanto à reflexologia, Dorinha, o que você espera, né? Que você vai agora, você está terminando os cursos que já estavam na frente, agora você vai pegar o curso que está lá, você vai fazer o curso, tal, o que você imagina atender profissionalmente, atender, fazer trabalho voluntário? Também. Também. Qual o seu projeto, Dorinha? O meu projeto é o seguinte, eu pretendo, vamos ver se, eu vou conseguir. Adorei. Eu vou conseguir. Eu abri um espaço com todas as terapias que eu trabalho, né? E pretendo, nesse espaço, ensinar pessoas também a fazer a mesma coisa. Que legal. Eu quero ter um projeto assim, eu tenho um dia da semana, lógico que eu vou pensar em mim primeiro, porque eu estando bem, eu posso dar o meu melhor, né? Então, primeiro, eu tenho que pensar em mim. Mas eu quero ter os dias certos, ter um dia para fazer trabalho voluntário, para ensinar também, tudo dentro, planejadinho. Planejadinho, já estou pensando nisso. Que legal, que legal. Sucesso total. Eu só vejo isso na sua frente, eu não vejo outra coisa. Sim, a gente aprende, procura pessoas que ensinam também que a gente tem afinidade, né? Tem afinidade. Você vê que você está cara a cara, você vê que a pessoa está falando a verdade, né? Porque não adianta vir aqui e falar na minha frente. Não, é assim, é assim, mas eu não estou sentindo isso, né? Eu tenho que sentir aqui. Ana Lúcia de Oliveira Lobo, comentando, quando a pessoa está com dores constantes nas mãos, pode fazer a reflexo da mesma forma que fazemos nos pés? Sim, né? Vamos falar. A massagem no ponto da mão, uma dica rápida, nessa região aqui, tá? Ah, mas a minha mão está doendo muito. Aí você tem que usar o apalpador, né? Vou pegar o apalpador aqui, ó. Você pega o apalpador e faz os esfregaços, né? Você já está massageando a região da mão, mesmo com a sua mão doendo. O jeito de pegar aqui, ó, sua mão não vai doer fazendo isso. E você já vai aliviar a dor que eventualmente está na sua mão. Simples, prático e objetivo, do jeito que é o curso. Dorinha, adorei falar com você, foi incrível. Também gostei, professora, amei. isso. Então, a Dorinha está com seus projetos, finalizar o curso, avançar, montar o seu espaço, fazer atendimentos de cortesias, fazer voluntariado e aí transferir conhecimento para outras pessoas também. A Dorinha, adorei falar com você, foi muito especial e espero que a gente possa ter aí novos encontros futuramente. Com certeza, professor. Gratidão pelo convite, gratidão a toda a equipe também, o meu contato foi mais com o João Paulo, mas tudo certo, deu tudo certinho e estamos aí para o que der e vier, sempre juntos aí, sempre acompanhando um ao outro. Maravilha. Pessoal, brigadão, sucesso, um beijo carinhoso a todos e a todas. Compartilhem o vídeo se você gostou, se inscreva no canal, deixe seu comentário e vamos em frente. Temos muito trabalho a ser feito. Até mais para todos. o tempo não para. Isso, até mais. Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.